É o Novo Testamento de Carreirinha, hoje primeira epístola de João, capítulo 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Assim como todo aquele que ama seu irmão, é nascido de Deus. Assim como todo aquele que ama a verdade e a justiça e anda em amor, é nascido de Deus. Assim também, equivalentemente, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Porque essa percepção é uma revelação divina. Não acontece de si mesma. Não nasce por geração espontânea. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quem crê em Jesus, no Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, aquele que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Ou seja, quem ama a Cristo e ama o Pai, ama todo aquele que de Cristo é gerado e ama todo aquele que do Pai é nascido. De modo que se repete a mesma fórmula, aquele que diz que ama a Deus, ame também a seu irmão. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, os que são nascidos de Deus, gerados de Deus em Cristo na história humana. Nisto sabemos que os amamos. Não é quando sentimos emoções, porque o amor de Deus não é uma emoção. É uma consciência, é uma decisão, é uma atitude que produz um comportamento. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, o próximo, os nossos irmãos. Amamos de qualquer lugar da terra, de qualquer etnia, de qualquer ilha, de qualquer geração. Nós sabemos que somos de Deus quando amamos. E nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque quem pratica os mandamentos, ama os filhos de Deus, porque o mandamento de Deus é, ame o seu próximo. Porque este é o amor de Deus, não é diferente, é isto. Qualquer outra coisa não é amor de Deus. O amor de Deus é manifesto pela prática dos seus mandamentos. E o mandamento de Deus é amor. É verdade, que é equivalente à luz, é justiça. O mandamento de Deus é perdão. Este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são uma lista penosa. O mandamento dele é, ame e amem-se. Perdoe e perdoem-se. E vivam com justiça, em verdade, em luz. Porque todo aquele que é nascido de Deus, esse vence o espírito do mundo. Desse mundo pós-verdade, desse mundo de mentira, de engano, de capricho, de auto-engano, de purpurina, de cosmético, de vaidade, de aparência. Sim, todo aquele que ama com o amor de Deus, se desembabaca para sempre. Porque todo que é nascido de Deus, vence a vaidade, a idiotice, a concupiscência desse mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé no Evangelho. É andar segundo o caminho, a verdade e a vida, propostos como chão, como boa nova, como Evangelho. Esta é a nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Se não aquele que crê em Jesus, que crê no Evangelho, que obedece o seu mandamento, que anda na sua palavra. Este é o que vence o mundo. Não porque se torna o maior de todos do mundo, mas porque o mundo não o penetra para corrompê-lo. Este é aquele que veio, por meio de carne e sangue, a saber Jesus o Cristo. E o Espírito Santo, que se manifestou entre nós, veio por meio de água e veio pelo sangue. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito Santo é a verdade. Onde quer que haja verdade, aí há manifestação do Espírito Santo. Pois há três que dão testemunho no céu. A palavra, o verbo, o Espírito Santo, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. estes três são um e dão testemunho acerca da verdade, acerca de que o caminho da vida é o Evangelho. E três são os que testificam na terra. O Espírito Santo testifica no nosso coração a água como um testemunho visível da nossa convicção invisível e o sangue como expressão simbólica da cobertura de todos os nossos pecados, desde antes da fundação do mundo. E os três testemunhos são unânimes num só propósito, afirmar que Cristo é tudo e que aquele que crê no Filho de Deus tem a vida. Se admitimos o testemunho dos homens, ora, o testemunho de Deus é muito maior. Este é o testemunho de Deus, o testemunho que Ele dá acerca do Seu Filho. Aquele que crê no Filho, que é a essência de Deus, que é a imagem do Deus invisível, que é a expressão exata do Seu ser, aquele que crê no Filho tem em si o testemunho eterno, tem a convicção inafastável. Aquele que não dá crédito a Deus o faz, todavia, mentiroso. Quem não dá razão a Deus chama a Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do Seu Filho. Este é o meu Filho, em quem eu tenho todo o meu prazer, disse Ele. A Ele eu vi. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, Deus nos deu a vida eterna. Não é a imortalidade contínua da presente existência. Este corpo vai morrer para poder herdar a vida eterna. Este corpo seria apenas capaz de imortalidade, mas não provaria a vida eterna. Para que eu prove a vida eterna, este corpo tem que morrer e tem que nascer em mim a qualidade da vida que Deus chama minha vida em ti. E esta vida eterna está no Seu Filho, já nos foi revelada no Seu Filho. Já nos é possível detectá-la nele, ressuscitado de entre os mortos. Essa é a minha vocação eterna, é ser como Ele é. Vencedor de toda a morte, de toda a relatividade. Aquele que tem o Filho, que é a essência de Deus, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, ou seja, a essência de Deus, não tem a vida. Ora, estas coisas eu vos escrevi a fim de saber diz que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. esta é a minha confiança. Eu sei que sou dEle, Ele está em mim. Sei que tenho a vida eterna. E tenho essa confiança de que se eu pedir alguma coisa a Ele, segundo a sua vontade, não segundo o meu capricho, Ele me ouve. Ele me ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, segundo a sua vontade, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Certos disto estamos, sem vacilação. Preste atenção. Se alguém vira seu irmão cometer pecado grave, mas não para a morte, pedirá, orará, e o Pai lhe dará vida. aos que não pecaram para a morte, ore por eles e o Pai lhes dará vida. Porque há pecado para a morte. E por isso, e por esse, eu não digo que alguém ore. Todavia, saiba disso, toda injustiça é pecado. Preste atenção. Toda injustiça é pecado. Mas há pecados que não são para a morte. E há pecados que matam para sempre. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não peca para a morte porque não sabe e não consegue mais viver pecando. Não aguenta existir em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, que é o Cristo, o guarda. E o maligno não lhe toca. Se alguém é nascido de Deus, saiba, o Cristo guarda e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus. Ao mesmo tempo, sabemos que o mundo inteiro jaz na filosofia de Satanás. O sistema da Terra movido ao egoísmo humano é alimentado pela volúpia de Satanás. também também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento pelo Evangelho, entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro, sabemos o que seja o caminho da vida. E nós estamos no verdadeiro a saber em seu Filho, em Jesus, o Cristo, na sua palavra, no Evangelho, no verbo da vida. Este é o verdadeiro Deus, esta é a verdadeira vida eterna. Filhinhos, ouçam o que lhes digo. Portanto, guardai-vos dos enganos, guardai-vos dos ídolos. Esta foi a leitura de mais um texto do Novo Testamento de carreirinha para mim e para você. Obrigado.